Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo aí? Pois é, quero mostrar um pouquinho aqui da estradinha, por onde eu vou esperar meu filho para ir trabalhar. Estradinha de interior como todas as outras, né? Tem seus buracos, seus acúmulos de água e assim vai, é a vida. Aí eu vou aqui para baixo da imigrante, esperar meu filho. Graças a Deus, cabalinho, a vida trabalhando é a coisa mais bela do mundo. Não tem coisa melhor na vida. Graças a Deus, sempre dependi só do trabalho. Graças a Deus. E sou feliz assim. Mas é, ó, imigrante lá, ó. Eita, danada. Já tá aparecendo a bichinha. Ai, ó. Ha, ha, ha. Eita, tô quase chegando. Eu vou dar uma pausa aqui, aí quando tiver já próximozinho ali, eu já ligo de novo, valeu? Falou pessoal. Ó nós de novo aqui, pessoal. Ó, aí, já tô chegando no local marcado. Olha, ó. Ah, aqui já. Vou ficar ali aguardando meu filho chegar. Ah, ha. Aqui é bacana, viu? Olha essa praia. Olha a gigantesca disso aqui, ó. Olha. Que coisa, né, mano? Da hora, hein? Vamos. A mata. Aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Chegando na ponta, ó. É um lameiro aqui, viu? Olha só. Como é que tá isso? Nossa. Mas tá bom. Então, não dá a ver. Colocado efeito na natureza. A gente deve agradecer a Deus pelo trabalho que a gente tem. E ser feliz na vida. Não tem coisa melhor que você olhar a luz do dia assim e ver o clarão à sua volta. Nossa. É a coisa mais gostosa. E você é habilitado pra exercer aquilo que você faz. É muito bacana. Sempre com fé em Deus. Sempre grato a Deus. Grato pelo dia, pela noite. Por tudo que Deus faz por você. É muito bacana mesmo, hein? Olha só pra isso. É uma coisa maravilhosa. Coisas que o homem constrói são gigantescas. Mas, Deus é o dono do universo. Amém, meus amigos. Vou aguardar um pouquinho o meu filho. Daqui a pouco ele chega dali de cima. Valeu. Tchau. Um abração pra todos aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Um bom feriado de 7 de setembro pra todos. Amém, Jesus.